Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo! Oh! Batman Neto e Fabiano Metal. Juntos de novo, toda terça-feira. Acompanhe nossos vídeos, toda terça-feira tem um novo. Eu estou parecendo o Batman? Tá, seus olhos apareceram. Vocês não estão vendo mais o olho dele, virou o Batman mesmo. Eu sou o Batman! Vem lá para perto para mostrar. Azul. Está azul aqui. E aí o que a gente vai apresentar hoje para os nossos seguidores? Sonics. Esse é o Sonic amarelo. O Sonic azul. O Sonic preto. E o Sonic vermelho. É isso? Eu falei tudo errado. Tá, então fale certo para o pessoal. Tails, Lobo Sonic... Eles não sabem, você tem que pegar e mostrar. Esse aqui é quem? Tails. Tails. Tails de rabo? É, rabos. Rabos. Mas aqui em vez de ter dois, tem três. Três rabos? Por que é que um bicho precisa de três rabos? Mentira. Mas o Sonic precisa de dois para voar? Ah, ele voa com o rabo? É, acerta. Eu estou uma piada. Para que o Tails precisa do avião se ele já tem um rabo para voar? Eu não sei. Vai ver. É porque ele cansa o rabo e tem que usar o avião para descansar o rabo. E esse aqui? E olha, eu posso tirar a máscara, né? Como é? Você não ficou legal? A máscara toda escura? Eu sei, mas só que eu posso tirar a máscara quando eu quiser, porque ninguém vai... Será que ninguém vai te reconhecer agora que você está com os olhos escondidos atrás da outra máscara? Eu acho que sim. Ai, ai. Pátio Baneto e seu olho de mergulhador. Meu olho é azul. De mergulhador. Esse aqui é quem? Ah, Lobo Sonic. Lobo Sonic? É quando fica de noite ele vira esse busto. Ah, tá, tipo um lobisomem, só que é um lobo oriço. É um lobo oriço. Lobo oriço. Vocês conhecem o lobo oriço? É o Sonic, mas só que vira um monstro. Aí depois ele chama. Aqui, o vermelhão que meu pai chama de cabestudo. Mas olha o tamanho da cabeça dele. Olha o tamanho disso aqui. É cabestudo mesmo. Como é o nome dele mesmo? Knuckles. Knuckles, isso aqui? Aham. Knuckles. Knuckles, por causa disso aqui? É. Ah, tá. Aqui, ele tem o knuckle, que é o punho. É, mas só que isso aqui é knuckles. Sim, é porque são dois. É, assim. Aí depois... Cai de novo. É porque ele é cabestudo. Ele é tão cabestudo que a cabeça dele pesa e ele cai. É, mas só que o knuckles, ele é forte. Só que, mais uma coisa. Ele é forte, mas só que é burro. Então é cabestudo duas vezes. Que é cabestudo porque a cabeça é grande e pesada e é cabestudo porque é burro. E esse aqui? Esse aqui é o mais legal de todos. O Shadow. É, é o Sonic Darth Vader. O que foi? Olha aí, ele tá todo escuro e cai de mal, olha. Não parece Darth Vader? É, olha aqui. Olha pro sorriso desse. Olha pro sorriso desse. É. Olha pra cara desse. É. Olha pra cara mesmo. É, é. Esse aqui é todo sorridente. Esse aqui é todo enfesado. É, mas... Deixa eu mostrar ali bem de perto pro pessoal aqui, ó. Olha como ele é enfesado. Todo enfesado. E esse, ó. Esse aqui é todo alegre. É todo cabestudo mesmo. Tá, o que a gente vai fazer com esse momento? Não, tá só mostrando pro pessoal. Ah, tem uma história interessante de como a gente comprou. Você lembra? A gente viu na rua uma unidade só. E a gente não tinha dinheiro. Aí depois a gente comprou na casa da minha avó e depois a gente conseguiu. É, a gente conseguiu com moedas. 50 reais de moedas. Não foi isso? Uhum. E você contou a moeda no meio da rua. Um, dois, até 50 moedas. No meio da rua nada. Foi no meio da rua sim. Não, foi na casa da minha avó. Tá, pode ser. Mas na rua eu tive que contar também. E dá pra ele. Aí o vendedor se pegou. Ficou todo satisfeito com tanta moeda assim na rua. Ele se sentiu rico. Com 50 moedas de ouro. Não foi de ouro? Não. Não? Não. Era moeda de quê? Moeda normal. Moeda normal? É, eu acho que eu fantasio muito as coisas. O que você está fazendo? Tá certo, viu gente? Essa história está certa. Por que a gente não... E só tinha esses. Fala. Isso aqui e esse daqui. É, a gente pode fazer uma batalha. Batalha? Uma batalha entre esses daqui. Assim, ó. Esse contra esse. Esse aqui vai vencer todo mundo. Por quê? Porque ele é da arte verde. Não é nada. É o cheiro. É, mas ele é. Mas só que esse vai vencer e todo mundo sabe por quê? Porque ele consegue esticar o barco. Dá uma zunhada assim. Zunhada? É. Ele dá zunhada? Parece que ele é um corredor. Um corredor, mas só que... Ele é uma zunhada. Mas só que olha aqui. Ele corre igualzinho o desenho. Aqui, ó. Pum, 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 pum. Perdeu. Pum, 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 pum. Perdeu. Dá aí. Vai ver você exagerar nas pancadas. Que isso? Ele arrancou a cabeça. Do Shadows. Você decapitou o boneco. Ele virou um fantasma. Ele morreu. É claro, né? Se você for a cabeça... Opa, a cabeça, meu Deus do céu, morreu. Morreu. Vai se morrer. Você... Ah, ele encaixou de novo. Tá inteirinho. Ele ressuscitou. Não, não vai ressuscitar. Tá, tá. Então bora fazer uma cerimônia. Só se ele virar o Shadow Vampiro. Então bora fazer uma cerimônia, então. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Adeus, Shadow Darth Vader. Pum, 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 pum. Cabeçudo. Cabeça desse bicho. E olha aí. Ah! E olha aqui o último golpe desse. Olha aqui o último golpe do Knuckles. Vai ser esse daqui que vai destruir todo mundo. Ah, ó, Tails ficou em pé Porque tem o rabo pra apoiar, né? Ah, tá bom Tá certo E o último lobe Pronto, todo mundo Todo mundo foi descansar Todo mundo foi pro acampamento descansar É, e olha aqui o que aconteceu Esse daqui deu ruim Só porque ele é um Lobisourício Loborício Ele deu as unhadas Ai, ai Tá gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Com Sonics variados Vocês já viram de jogando Sonic no videogame Agora no boneco também E não esqueçam de Comprar nossos livros e Dar sugestões também dos próximos vídeos E Acompanhar a gente nas redes sociais e curtir E compartilhar Apertar o sininho aí se você não apertou ainda Pra seguir a gente Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau